salve salve galera sejam todos bem vindos ao canal chegando aqui com o vasco atualizado 2023 para pés 2020 e 2021 os dois pés que prestam né depois disso a conami inventou o e-futebol que simplesmente é uma m e para quem gosta de pés né os jogos da conami lendárias desde wing 11 esses últimos dois são os únicos ainda dá vontade de jogar os jogos da conami complicado a conami cagou tudo bora lá o goleiro house leão anderson conceição gabriel dias edimar patrick de luca juninho o alex teixeira marlon gomes nenê pedro raul alexander ulisses zé gabriel paulo vitor iori matheus barbosa galarza joão lanjeira lucas oliveira palácios tavares lucas figueiredo miranda riquelme eric gabriel peck o ignaldo zé vitor caio magno lucas piton e orelhano esse é o vasco atualizado para a temporada 2023 2023 o vasco que volta da série b já como saf já tentando dar novos voos voltando a ser aquele time grande dos anos 90 80 70 esse aí esse é o vasco atualizado versão perto de 2020 e 2021 da conami e aí